Você tem importações que está demorando a chegar? De quem é a culpa? O que você pode fazer? Quer saber as respostas? Assista esse vídeo até o final. Meu nome é Wilson Carlos. Este é o seu canal R7 Android. A sua caixa de ferramentas para seu mundo tecnológico. Eu trabalho com importações já tem algum tempo. Aí quase 10 anos. E assim como as suas importações nesse final de 2017 e começo de 2018. As minhas importações também estão demorando. Tem pessoas aí falando que vai processar loja que não sei o que. Que vai mandar a VEC, bababá, bababá. Mas isso vai resolver? Lei do Brasil é uma coisa. E não se aplica às lojas da China. Porque nós não estamos comprando no Brasil. Estamos importando da China. Eles estão vendendo lá na China e a gente está comprando lá. As leis não se aplicam lá no caso deles. Vou tentar te explicar mais ou menos como que funciona a questão de importação. Para você poder ficar aí um pouco mais tranquilo. Quer saber mais? Então já deixa o like no vídeo e acompanha na sequência. Quando você faz uma compra na loja, lá na China. A loja envia e te manda um código de rastreamento. Esse produto é enviado através de uma transportadora. Essa transportadora precisa ter uma certa carga para trazer esse produto aqui para o Brasil. Não é simplesmente você comprou um smartphone, ele já vai estar enviando aquele aparelho para você. A transportadora precisa de uma carga para trazer. Então ela passa por estágios, por setores que ajuntam essa carga e traz. Esses setores das empresas demoram um pouco para ser enviado para o Brasil. Nós sabemos que não demora muito. Porque o que acontece? Tem uma grande quantidade de pessoas comprando, que não é somente você. Então a empresa, essa transportadora, traz para o Brasil, por vários meios, por vários países. Suíça, Holanda, Países Baixos, agora tem Bélgica e vários outros. Os correios vão entregar para o sistema alfandegar para ser feito a vistoria nesse produto. Se pode entrar no Brasil, se esse produto vai ser tributado ou não. O produto chega no Brasil, mas fica parado, retido, esperando a fiscalização. Ou até mesmo nessa fiscalização, dar a entrada no sistema brasileiro. E é nesse ponto que demora muito as nossas importações. Final de 2017, começo de 2018, a alfândega está em greve para ajudar, para cooperar com as importações. Então, o sistema lá tem mais ou menos, vamos botar 30, 20, 30% de pessoas estão trabalhando. Então você imagina um montante de importação que está lá parado, que não foi dado a entrada ainda. Mas já chegou no Brasil. Já chegou, está lá. Imagina quando você vai numa fila de um posto de saúde, você chega 4 horas da manhã e já tem aquele monte de gente na fila esperando. Você vai ser atendido lá para 7 e meia, 8 horas da manhã. Você já chegou na fila, 4 horas você fica ali esperando. Você já está no posto. Você já vai ser atendido? Não. Você tem que esperar até o posto abrir. Você dá a pegar a sua senha, pegar tudo mais, para você ser atendido. Da mesma forma, o sistema alfandegado. O produto está lá, mas não está, né? Porque ninguém foi lá e registrou ele ainda. Então, por isso que está demorando um pouco mais esse sistema aí, para vocês terem uma ideia. Depois que o sistema alfandegado dá a entrada, eles vão fazer a vistoria se o seu produto vai ser tributado ou não, se ele pode entrar no Brasil ou não. Se ele foi tributado, você entra no sistema, no portal do importador, você faz o pagamento do tributo, aí o produto é liberado. Sendo tributado, o produto vai ter que chegar um pouco mais rápido na sua casa. Você não precisa mais no correio retirar. Vai chegar na sua casa. Mas se o seu produto foi liberado sem tributação, você corre o risco do seu produto de demorar até 40 dias úteis para esse produto ser entregue. 40 dias úteis, eu quero dizer que você não pode contar sábado e domingo e nem feriados. Juntando, dá praticamente dois meses. Falaram que o sistema Cisco Max Remessa seria melhor, mas, para meu ver, não melhorou nada. É só dar uma bagunça cada vez mais, né? Nossa, Wilson, quer dizer então que eu perdi meu produto? Como que eu faço? O que eu posso fazer aí? Meu produto faz vários dias que não chegou. Verifica no seu código de rastreamento se a sua encomenda está com 40 dias úteis e ainda não deu entrada no Brasil. Se ele estiver com 40 dias úteis e ainda não chegou no Brasil, você vai até a loja que você fez a compra e abre um ticket. Falando, eu quero saber mais informações. O meu produto ainda não deu entrada no Brasil. A loja vai ficar ciente sobre o seu caso e vai prestar mais atenção. Se for necessário, ela fará... Se você pagou, né? Dependendo da loja, tipo a Gearbest, se você adquiriu o seguro junto na compra, a loja poderá te estornar o valor ou enviar outro produto. Na Banggood, o valor já é em cruzo, por enquanto. Já nós falamos sobre. Tá? Então você vai abrir esse ticket pedindo mais informações. Se a sua ordem de serviço, o seu pedido está com mais de 40 dias e não chegou no Brasil. 40 dias úteis. Nossa, pessoal, desculpa, tô com... Pessoal, tô suando aqui, viu? Desculpa aí, pô, você tá calordo. Se o seu produto foi liberado sem tributação e já está com mais de 40 dias úteis, tirando sábado, domingo e feriados, e ainda não foi entregue, já abre um ticket de reclamação com a loja, porque o seu produto, possivelmente, o Gasparzinho do Correio, catou o seu produto e não vai entregar mais, tá? Porque meteram a mão. Então, se você for reclamar, você pode abrir uma reclamação nos Correios, perguntar cadê o seu produto, se está com mais de 40 dias úteis, liberado após, né? Liberado lá pela alfândega e não foi entregue ainda. Cadê meu produto? Os Correios vai estar nem aí pra você, vai falar que o seu produto não foi contado em fluxo postal, que é roubo e que você tem que reclamar com o remetente, tá? Aí você vai ter que abrir uma ticket de reclamação e falar, ó, meu produto não foi entregue. O que vocês podem fazer? Se você tem o seguro, conforme eu disse, a loja te envia o produto novamente ou te faz o estorno do valor. Item não encontrado no fluxo postal, alguém meteu a mão. Se estiver marcando lá, que ainda não chegou, né, na agência e tal lugar, pode ser que chegue, mas fique esperto que, de repente, no meio do caminho, né, o Gasparzinho passa por lá e faz o rapto. E não vai nessa confiança que muitos já me disseram, ah, não, mas vem de caminhão fechado. Tá, caminhão fechado não é robô que dirige. Tem motorista e ajudante e chega nos departamentos, tem mais gente pra descarregar a carga, ok? Não é nada robotizado, é tudo mãos, mãos. E tem umas mãozinhas ali, infelizmente, muito esperta. Não estou falando de todas as pessoas. Não estou falando mal dos Correios. Estou falando de funcionários vagabundos que trabalham lá dentro, como tantas empresas têm. Aqueles vagabundos larápios que gostam de fazer graça. Estou falando com essas pessoas agora. Não estou falando com pessoas dignas que trabalham na empresa dos Correios. Desculpa, mas não estou generalizando. Sou de uma época de importação que demorava um bom tempo para ser entregue no Brasil. Então já estou acostumado. Mas muitas pessoas, e pode ser o seu caso, que está começando a importar agora, e tal coisa, e já viu alguns vídeos, nós falamos em um inbox, de que o produto levou 10, 15, 20 dias, chegou pra gente. Você acha que todos os produtos têm que seguir essa regra. E não é verdade. Uma importação, ela pode demorar, pessoal, de 3 até 6 meses pra chegar pra você. Porque ela pode levar 45 dias pra chegar no Brasil. Tem um tempo ali, né, dentro da fiscalização pra depois ser liberado. Se esse produto é liberado, pode levar mais 40 dias úteis pra chegar pra você. Então se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que gosta das coisas bem rápidas, eu te desaconselho a fazer importação. Quando a loja compra aí um J da vida, um A da vida, dali 3 meses, começa a travar, meu irmão. Ela quer chorar nele. Ah, porque eu comprei na X, não esperava. Ah, e fazer o quê, né? Aquela cabeça, uma sentença. Ou você muda o seu modo de pensar. Tenha paciência. Ah, mas eu compro durante um ano que muda. Sim, melhora. Mas você tem que comprar consciente de que esse prazo pode demorar. Aí você já fica tranquilo. Porque se chega antes, maravilha. Mas se demorar, você está ciente de que comprou daquela forma. Na grande maioria dos casos que eu tenho visto, as importações estão dentro ainda dos 45 dias úteis para chegar no Brasil. ou já chegou no Brasil e não foi liberado pela alfândega ainda, porque está tudo parado lá, porque a alfândega ainda está em greve e tem pouquíssimas pessoas trabalhando para ser liberado milhões e milhões de importações. Os que já foram liberados, né, sem tributação, algo do tipo ali, estão dentro do prazo. Pelo menos as minhas encomendas estão assim. Eu não tenho somente uma, eu tenho várias. Eu vejo pessoas aí com uma encomenda perdendo os cabelos. Pessoal, eu tenho várias e todo dia eu compro alguma coisinha. Por quê? Eu vou parar de importar? Não, eu já sei como funciona. Eu sei que demora, eu sei que é demorado. Ainda mais tem o nosso sistema maravilhoso brasileiro, que a culpa não é do Brasil, a culpa é do nosso sistema maravilhoso, né? Um sistema arcaico, corrupto, falido, que nós vamos fazer o quê? Nós vivemos aqui, temos que nos sujeitar a esse sistema. Se você não gosta desse sistema, a única alternativa é vazar para outro país, tá? Porque aqui é assim que funciona, infelizmente. Hoje eu vi a notícia, a informação, de que a loja Banggood, ela, a partir agora do final de janeiro de 2018, ela vai começar a cobrar os seguros pelos smartphones, né? A importação ali, a pessoa que quiser o seguro vai ter que pagar. Por enquanto, até hoje, a Banggood oferecia esse seguro gratuitamente, era incluso, na hora que você fazia a compra no smartphone, já estava lá o seguro, você não tinha que pagar mais nada por isso. A partir do final de janeiro, por causa do nosso sistema maravilhoso do Brasil, quem quiser vai ter que pagar. E teve gente que falou pra mim que achou isso bom. Um, você que está me assistindo agora, fala pra mim, você que vai ter que pagar por uma coisa que antes você tinha gratuita, você vai achar bom? Sei lá, né? Cada cabeça, uma sentença, e tem umas cabeças que, por Deus que está no céu, eu não consigo entender, gente. Não consigo entender mesmo. Então, né? Como disse o meu amigo Chan, vamos embora pra Júpiter, quem sabe melhor virar marciano do que continuar terrestre. porque, quem sabe, lá tem umas cabeças que pensam melhores, né? Mas isso é informação que eu queria passar pra vocês. Está demorando. Culpa principal é do nosso sistema alfandegário, que está tudo em greve, está parado, tem produtos, a maioria das importações chegou, está lá esperando. Lembra do exemplo, filha de posto de saúde, você chega lá cedão, fica horas e horas em pé esperando, pra depois você dar a entrada. É a mesma coisa, está lá esperando pra dar a entrada, pra depois ter a ser liberada e tal e coisa. Então, pessoal, vai chegar, calma, fica esperto, faz o que eu falei, tá com uns dias úteis, conta, vê lá, abre o ticket. Se você precisa de mais informações, quer conversar, vem conversar comigo, meu telefone não está aí na tela, aparecendo pra você, meu WhatsApp, apenas o WhatsApp, não atendo a ligação nesse número, vem conversar comigo, eu terei o maior prazer em poder te auxiliar, te ajudar, trocar informação com você. Meu nome, conforme eu disse, é Wilson Carlos, e esse é o seu canal, o R7 Android. Deixe o seu like nesse vídeo, pra ajudar a compartilhar essa informação, tirar a dúvida de muitas pessoas, que todo dia estão recebendo milhões de perguntas desse tipo, então estou fazendo esse vídeo, pra esclarecer muita gente, que tem dúvida. Curta as nossas redes sociais, que estão na descrição do vídeo, principalmente a nossa página do WG Importações, lá no Facebook, aonde eu deixo diariamente muitos cupons promocionais, com links promocionais, que você pode fazer compras com cupom desconto lá na China, e garantir, né, melhor aí, ó, valorização do seu suado dinheiro. De falar em suado, galera, eu estou suando, parecendo um subaco de alerjado, tanto que eu estou suando, que está calor. Mas é isso aí, o importante é pra vocês, pra vocês terem uma informação segura, correta e coerente. Abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, porque é deixando o like, que o YouTube vai te notificar, que saiu um novo vídeo aqui no canal. Abraço, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Fui. E aí